O da Sabre, o bem-vindo É... Quando irá na Tio, a papai Na... É... O abem, o abem Qual é o meu amor? E eu? O abem, o abem 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 Eu não sei a pão quase a gente não é macro, eu sou para o deus do grupo. Como com a punida para cá? Mona Sabri, tudo bem. Olha a gente aqui, o que eu... Apenas isso que é o mundo, Amém.